E a gente agora volta a falar aqui na NDTV sobre os problemas que clientes estão enfrentando ao procurar os serviços da Celesc, viu? Reclamações novamente chegaram, esperar que o atendimento pode chegar a horas, segundo os relatos, tá? Essa dificuldade teve início lá em maio, quando houve a troca de sistema e desde então as queixas são frequentes, olha só. Agência lotada. Este vídeo foi gravado por uma telespectadora do Balanço Geral ontem à tarde, na Celesc de Joinville. O público alega horas de espera. Reclamações sobre a demora no atendimento nas unidades da Celesc de todo o estado já começaram no mês de maio, quando houve a implementação de um novo sistema interno. Desde então, cenas como esta aqui, de pessoas esperando até mesmo do lado de fora, têm se tornado comuns já há dois meses. Pessoas que buscam resolver problemas principalmente relacionados à fatura de luz e também a outros serviços que são fornecidos pela Celesc. Estou alugando uma casa aqui e preciso trocar a fatura da luz por meu nome. E não estou com o setor. Peguei, né? Uma ficha 7.037. Estou aqui agora esperando. Aí fico querendo informatizar tudo e a gente está aqui na fila esperando. Dona Magali é aposentada e explica que tem tido dificuldades para resolver questões que antes eram feitas pela internet, por meio do site e também aplicativo da empresa. Esse que eu preciso aqui não faz pela internet, tem que vir pessoalmente. Tá vendo? Vou trocar por meu nome que se der um PT, se eu não pagar, eu que vou ficar sem luz e eu tenho que vir aqui para fazer pessoalmente. Nós questionamos a Celesc sobre essa questão. Como resposta, recebemos o mesmo comunicado que foi divulgado há dois meses, quando iniciaram as queixas dos clientes. No documento, a empresa alega que está implementando um novo sistema comercial e que nos primeiros dias pode ter algumas instabilidades técnicas e lentidão. Também afirma que trabalha para estabilizar o novo sistema. Enquanto isso não acontece, orienta os consumidores emitirem a segunda via da fatura de luz pelo WhatsApp no número 48 99860 0067 ou também pelo call center no 0800 048 01 20. Bom, a gente sabe que toda mudança causa uma certa estranheza, tem as adaptações, é um sistema muito amplo, são milhares de catarinenses que são consumidores inclusive e pagam a sua energia elétrica. Mas a gente está falando de maio, essa nota inclusive lá em maio a gente recebeu, dizendo que levaria alguns dias. Só que já estamos no mês de julho, ou seja, estamos entrando no segundo mês de uma situação que ainda não foi resolvida. Os relatos são, demora nessa espera aí para o atendimento, pessoal que entra em contato no call center e quando chega, acaba aquele atendimento eletrônico e chega no presencial, a pessoa diz, olha, o sistema está com problema, vou pedir para você ir pessoalmente. Ou então, quando vai entrar pelo WhatsApp, pede a fatura, você coloca o número da unidade consumidora, coloca o CPF, data de nascimento, aí vem a conta de energia elétrica, mas não vem o código de barras para pagar. Aí o pessoal está enfrentando essa dificuldade, o que está fazendo com que muita gente procure realmente esse atendimento presencial. Talvez a nota ficou um pouco genérica, um pouco ainda de acordo com o que lá em maio vinha acontecendo, talvez algo mais direcionado agora, porque os relatos são esses. Então é preciso, a partir deste momento, entrando no segundo mês, reconhecer e começar a dar uma solução mais rápida para essa população que está reclamando. Acompanhamos com vocês, tá?